Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei cantar com o hino Alex Oliveira, Deus vai te usar. Irei cantar ela em espanhol. E se você gostar, deixa o teu comentário, não esqueça de dar o joinha e o like. Bom, assim eu irei continuar fazendo vídeo. Irei cantar ela em espanhol. 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 E seu valor é imenso para Jesus E Deus te vai usar, vai te abençerá E sua vida foi por completo, ele vai cambiar La sua vitória foi garantizada Crém em Alapaz porque ensinou, entrou em sua vida Crém em Alapaz porque ensinou, entrou em sua vida Entrou em sua vida